Você que opera direta ou indiretamente no agronegócio precisa saber disso. A notícia de que a China habilitou novos frigoríficos brasileiros para exportação está pipocando na mídia comercial, mas não é motivo para comemorar, sabe por quê? Todo ano esses frigoríficos dependentes do mercado chinês usam essa China dependência para jogar os preços da roupa para baixo e pode esperar, vão fazer isso de novo, muito provavelmente no segundo semestre, com algum novo teatro mercadológico propagando por aí. E o pior é que o ano vai fechar com novos recordes de exportação para a China sendo batidos. E este é apenas um dos motivos. Coloque o mercado agro operando a seu favor. Faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes de informação da Rural Business e passe a ver o amanhã do agronegócio global hoje. Quem opera no agronegócio sabe. Esse é um mercado extremamente desafiador que exige cada vez mais profissionalismo. Os últimos relatórios apresentados por Conab e o SDI, por exemplo, deixaram várias dúvidas no ar. Um afirmando folga histórica para o abastecimento mundial. E o outro, uma produção insuficiente para atender a toda demanda. E uma crise de abastecimento poucas vezes vista na história. Diante disso, qual é o cenário que se desenha? Coloque o mercado agro operando a seu favor. Faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes de informação da Rural Business e passe a ver o amanhã do agronegócio hoje. Meu amigo, se você opera direto ou indiretamente no mercado de grãos ou investe em empresas ligadas a este setor, não perca a análise de milho desta quarta-feira, 13 de março. Porque nós temos um importante alerta a te dar. Pode apostar que o mercado mundial assustou com a projeção de que o Brasil pode sofrer a maior quebra de produção de milho da sua história agora em 2024. E você terá a avaliação profissional e única aqui da Rural Business que vai te revelar os principais motivos para isso acontecer. Coloque o mercado agro operando a seu favor. Faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes de informação da Rural Business e passe a ver o amanhã do agronegócio global hoje.